Gente, aqui fala o Pedro e aqui do meu lado é o Arthur pra gente fazer a parte 2 do nosso primeiro vídeo que a gente fez uns minutos atrás, né? E agora a gente vai fazer, tipo, só com um personagem, tipo, um jogador de futebol. Eu tenho um e ele tem um. A gente explicou no outro vídeo sobre isso. Tá, então vamos lá. E a gente fez outros, um outro pra nós. É, caso dê empate de novo, tá? É, que provavelmente vai dar. É, tomara que não. Tá, então agora eu vou começar. Tá, pode ir. Ah, é, eu tenho que perguntar, né? Não, é eu que tenho que perguntar. Bota a mão aqui porque dá pra ver pelo reflexo, mas eu não vi nada. Tá, fala aí. É da Premier League? É da Premier League. É do Chelsea? É. É atacante? Eu acho que é. Tá, é atacante. É um cara na frente, ele joga na frente, ele não joga na traça. Não, tá, então joga na frente. Três, três. Já foi quatro. Três, três. Foi três, foi três. Tá. Ele é do... Ele nasceu no Brasil? Sim. Ele começa com a letra D? Não. Não? Não. Então, já tirei duas. Já tirei o Davi Luiz e o... E o... Qual é que é o outro? Lá, o... Ele nasceu no Brasil, Bárbara. Cinco. Já foram cinco. E o Diego Costa? Já foi cinco. Não, foi quatro. Foi cinco. Tá, cinco. Tá, então foi cinco. Se ele estiver roubando, a gente fala. Não, mas foi cinco. Foi cinco. Porque eu tava falando depois que eu falo que era de D. Tá, vamos lá. De D. Tá. Então, ele não... Deixa eu ver. Quem tem, cara? Não tem ninguém que nasceu no Brasil, a não ser do... Tá. Ele começa com a letra W? Sim. É o William. Ah, acertou. Acertei. Um a zero pra mim, gente. É o facilitei a vida dele. Um a zero. Tá, o William. Agora o meu é muito difícil, muito mais difícil do que esse. Vamos lá. Vai lá. Tá, pergunta aí. Pode perguntar. Ele é da La Liga? Não. Ele é da Primeira Liga? É. Tá. Já fez duas. Tá. Deixa eu ver. Já sei qual pode ser, mas não vou falar. Tá. Ele... O time dele tem a cor azul escura. E... E branco? É. E branco? Não. Tá. Então já foi três. Ele é atacante? É. Tá. Já foram quatro. Tá. Tem mais três. Bata, não descobriu não. Não descobriu não. 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 Eu já sei umas coisas. Tá. Deixa eu ver. Então não é azul escuro e branco. Tá. O time dele tem azul, o emblema? O emblema? É. Não. Tá. Foi cinco. Tá. Mas assim, então... Você não vai se meter a chance, não toque, não tem mais terceiro. Tem mais terceiro e o Liga. Não. Espera. Espera só um pouquinho. Tem mais terceiro. Sério. Então deixa eu pensar. Não. Ele tem azul escuro? Azul escuro? Tem um pouco. Tem um pouco. Tem um pouco. Foi um que tu falou. O time desse jogador é um que tu falou agora. Hum... Já sei. Gente, eu dei mais. Já sei qual pode ser, mas talvez não seja. Tá, vai. Já pergunto assim. Tudo bem. Ele é do Tottenham? É. Agora vai ter que chutar. Bom, eu acho que é. Harry Kane. Errou. É um som. Mas ele não é atacante. Ele é atacante. Ele é meio campo. Ah, meio campo é pra frente. Não, mas não é atacante. Não, é. Não é atacante. Tá, mas é meio. Não, vamos... Vou lá pesquisar. Calma, espera aí. Ah, não. Galera, vamos... Espera aí só alguns minutos. Eu acho que ele é meio campo. É que a gente joga Fifa, às vezes. E sempre que a gente joga no Fifa, ele fica no meio campo. Então, eu acho que ele é meio campo. E também porque eu nunca vi ele assim no ataque. Vamos esperar, né? Mas eu acho que ele é meio campo. Se o Pedro errar, a gente vai ter que fazer as outras duas. Daí vai ficar zero a zero. Então, agora está zero a zero. Olha, talvez eu acertasse. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu iria... Eu acho que eu iria acertar. Vem aqui, Pedro. Ah, mas eu tô olhando aqui. Ah, mas tu já falou, Pedro. Ah, ele é meio campo. Ele não é atacante. É atacante. Então, ela... É na frente. Vem aqui. Tá, não. Eu vou pausar aqui, galera. Um minuto e eu já resolvo. Ó, galera. Agora vocês vão olhar. Vão olhar ali. Não. Isso aqui. Extremo esquerdo. Extremo esquerdo. Extremo esquerdo é pra frente. Então, bota aí. Ó, bota aí. Extremo esquerdo. Ali. Ali. É atacante. Ó. Gente, ali, ó. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ali, ó. Ó, volta ali, Arthur. Volta ali. Eu vou ter que admitir. Ele perdeu ali embaixo. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ai, gente. A câmera tá virada. Não sei como se desvira essa câmera. Não tem como desvirar essa câmera. Mas, gente. Ele pesquisa nesse site aqui. Só bota posição do som no top. Que daí, ele perdeu, ó. Ele perdeu. Ganhei 1 a 0. Tchau. Ó, gente. Tchau. 0 e 20 que eu ganhei. Não sei como se desvira. De contar. É. Mas daí, então, teria que falar extremo esquerdo. Não. Ou volta em esquerda. Não é... Não, não. Atacante, atacante é aquele que fica ali, né? Não, atacante é atacante. Mas não, não. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu vou admitir. Eu errei. Atacante é ataque. Mas tudo bem. Atacante é ataque. Tá. Tá bom, galera. Então foi isso. Tchau. A gente tá indo. Mas, eu não sei, não. Não sei, não. Não sei, não. Não sei, não.